Tvc agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Tvc agora. Olá, meus amigos, terça-feira, 21 de junho de 2022, está no ar o programa Tvc agora, na sua TVC HD, canal 13.1, estamos ao vivo nas ondas sonoras da Cultura FM, e é claro que a gente não iria ficar de fora das redes sociais, facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.culturatvc. Terça-feira, primeiro dia de inverno, hein? Seja bem-vindo a essa nova estação, eu sei que tem muita gente que não gosta, também não gosto, mas fazer o quê? São fases da vida que precisamos passar. Então, bora aos destaques do programa de hoje, a Polícia Rodoviária divulga o balanço da Operação Corpus Christi, o inverno começa com temperaturas amenas e o dia será muito mais seco. É, meus amigos, tem previsão, ó, a partir desse final de semana tem uma nova frente fria avançando por Mato Grosso do Sul e vai derrubar os termômetros. Três Lagos terá um novo Distrito Industrial. Se tem a minha participação, claro que tem a participação dela. Bom dia, Mari Verdam. Olá, Israel, bom dia, bom dia para a nossa audiência. Olha, gente, vocês já estão sabendo da nossa nova promoção, é o Pix Verde Amarelo. Você pode concorrer aí R$ 500 toda sexta-feira, hein? Já, já iremos falar mais sobre essa promoção. E no TVC agora, desta segunda, terça, terça, terça-feira você vai saber também. Olá, Israel, bom dia a você e bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Hoje você vai conhecer um projeto muito legal aqui no Estabelecimento Penal Feminino de Três Lagoas. Já, já. Fala, Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco no TVC agora, tudo sobre o primeiro aulão de hitbox junino solidário aqui em Três Lagoas. Eu vou te explicar o que é o hitbox e como vai ser esse evento já, já, aqui no TVC agora de hoje. Está no ar pela TVCHD e pela Cultura FM TVC agora. TVC agora. Sejam todos bem-vindos ao TVC agora. Obrigado por abrir a porta da sua residência, ligar o seu televisor no canal 13.1, é o sinal digital do TVC, é o TVC agora. Obrigado por você que está sintonizado nas ondas sonoras da Cultura FM. Está aí no seu carro, indo almoçar ou indo trabalhar? Está passando por Três Lagoas, resolveu sintonizar? Que bom, obrigado pela carona. E os meus amigos internautas, que bom que vocês também estão aí conectados no facebook.com, Cultura TVC também, JP News MS. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, tudo bem com você? Sabia que hoje é terça-feira? Então, não, eu estou presa na segunda. Não quero que os dias passam porque está voando. Sabe o que é isso? Reflexo daqueles inúmeros dias que a senhorita permaneceu de folga. Gente, mas olha, da próxima vez eu juro que você vai comigo. Inveja. É, sabe isso aqui? Dói. Muito. É porque a senhorita saiu, trancou a porta e me largou aqui. Oh, dói, gente. Ai, meu Deus. Homens. Não tem problema, não tem problema. Um drama que eu não dou conta. Trabalhei. Eu trabalhei mesmo. Eu também, eu assisti você. Eu estava junto com a audiência. Olha, assistiu sim. Assisti. Você mesmo disse que eu estava assistindo. Muito bem, muito bem. Então, Mari, por favor, convide as pessoas a participarem, então. Claro, participar mandando fotos aqui pra gente no nosso WhatsApp no 992344539. E olha, lembrando da nossa promoção. A gente fala agora ou depois? Quinhentinha, calma. Não, mas a primeira nota é a palavra I, chave. Isso, boa. México. Anota I, é México a sua palavra chave. Ô, Mari, por falar em mandar aí... Olha, tá aqui, ó. Boa, Naka. Muito obrigada, Naka. Show de boa, Naka. Ó, e por falar aí em selfie, você também pode mandar aí sua mensagem de texto. Sim. Você também pode mandar a sua mensagem de áudio. Claro. E se você está no Facebook, você já tem o link na descrição. Mas se você mandar a sua mensagem agora no nosso WhatsApp, também vai receber o link aí para cadastro. E a senha é... México. Boa, México. Então a torcida nossa é para o México. Quinhentão, meu amigo. Quinhentão. Sexta-feira. Já? Claro. Ótimo, então. Dinheiro. Estartou. Demorou. Bom, como sempre, no primeiro bloco, a gente começa falando, né, da operação policial, do setor policial. E a Polícia Rodoviária Federal fechou o balanço da Operação Corpus Christi em 2022. De acordo com a cooperação, não houve nenhuma morte nas rodovias federais que cortam a região aqui, a Costa Leste. A BR-262 e a BR-158. Quem traz outros detalhes sobre o trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal, inclusive, já quero desejar boas-vindas. Hoje nós temos bastante coisas novas, hein? Tá aí. Henrique Neto. Aqui na Delegacia Regional da Polícia Rodoviária Federal, eu falo com o Torres. Ele é o chefe da delegacia que vai falar pra gente o resultado da Operação Corpus Christi. Como foi a operação e foi satisfatória? Foi dentro do esperado. Nós não tivemos nenhum acidente durante a operação, que foi algo inédito, que ocorreu aqui durante os feriados. Houve várias apreensões, né? Tivemos apreensões de cocaína, apreensões de indivíduos que estavam com mandado de prisão e demos apoio aos usuários, realizado palestras também nesse período. E o objetivo foi alcançado que tivemos um feriado sem mortes, sem acidentes. Infelizmente, quatro pessoas acabaram excedendo na bebida e foram tomadas providências cabíveis em relação a elas, duas delas sendo presas, inclusive. Além dessas modalidades, qual foi o foco principal da operação esse ano? Olha, nós focamos nos pontos de maiores índices de acidente, foi feito levantamento. As viaturas aumentamos o efetivo em alguns dias e mais de 100% efetivo nos locais onde tinha acidente e nós conseguimos alcançar o propósito, né? Que era evitar que acidentes ocorressem e foi alcançada aí a meta proposta no planejamento aqui da delegacia. Durante a abordagem aos motoristas, foi passado o que tipo de orientação? Olha, nós sempre orientamos tanto na questão da segurança das pessoas que estão dentro do veículo, também na importância de estarem atentos ao trânsito, né? Nós temos alguns trechos bons na rodovia, alguns não tão bons assim, né? Então é necessário uma atenção redobrada para que não venha trazer prejuízo ali durante a sua viagem. A esse número zero de acidente com vítimas fatais, o seu atribui ao quê? Olha, o ano passado nós tivemos três acidentes, inclusive um com morte, embora tivesse um período de pandemia, estava mais tranquilo. Esse ano eu acho que foi uma maior conscientização que nós estamos tendo com os usuários e também o aumento da fiscalização foi um dos objetivos que houve essa redução aí dos acidentes e nós esperamos manter essas metas nas próximas que puderem, que vão estar pela frente aí durante esse ano. Como é que o senhor observa que a população está recebendo esse tipo de orientação? Olha, muitos elogios pelos usuários, pela população, inclusive nós estamos até, não atuando somente na rodovia, mas também palestra em escolas, em empresas, nós temos alcançado aí esse público que tem nos auxiliado, tem contribuído aí para a conscientização de um trânsito seguro e uma redução de acidentes. Conscientização é a palavra? É a palavra e colocar em prática, né? Aquilo que tem sido ali instruído, repassado, com certeza as viagens serão tranquilas para toda a família. Esse é o Torres, chefe aqui da Delegacia Regional da Polícia Rodoviária Federal. Tá certo, Henrique Neto, obrigado ao inspetor Torres. Agora, pessoal, tem um recado que eu estou muito feliz, realmente, porque eu sou cliente Odonto Company, estou recebendo a Letícia Carvalho agora, que também faz parte agora do TVC Agora, essa clínica odontológica que é referência no Brasil, não é mesmo? Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Israel, para mim é um prazer estar aqui com você e com toda a população de Três Lagoenses nos assistindo nesse momento. Eu sou da clínica Odonto Company, da unidade de Três Lagoas e vim falar um pouco com vocês hoje. Boa! Olha, eu conheço o trabalho da Odonto Company, como eu mesmo disse, já sou cliente, sou paciente desses dentistas, mas eu gostaria que você falasse para nós, para todo mundo que está em casa, o trabalho que a Odonto Company faz. Lá na Odonto Company nós oferecemos todos os tratamentos odontológicos, temos especialistas em implantodontia, ortodontia, clínico geral, prótese, odontopediatra e estou aqui para convidar vocês a ir até a nossa unidade. Temos duas unidades aqui em Três Lagoas. A unidade número 1 fica na Capitão Olímpico Mancini, número 320 e a unidade 2 fica na Bruno Garcia, número 594. Muito bem! De segunda a sábado? Segunda a sábado, das 8 da manhã até as 7 da noite e no sábado só de manhã, das 8 até meio-dia e lá nosso carro-chefe, você já sabe qual que é, Israel? Pois é, qual é? O nosso carro-chefe lá é implante e aparelho e lá nós fazemos toda a documentação ortodôntica na hora, temos o aparelho para raio-x panorâmico e lá nosso atendimento é de alta qualidade e com garantia. Esperamos por você lá na nossa clínica. Tá certo, então, rua Bruno Garcia 594 e na Avenida Capitão Olímpico Mancini 320. Eu descontei agora na dentista, porque quando a gente senta na cadeirinha, vem aquela maquininha e está toda nervosa aqui agora. Sim, estou nervosa. Muito obrigado. Obrigada a vocês, velho, pela oportunidade. Pessoal, você que está em casa realmente precisando de um tratamento odontológico, não precisa ficar procurando. Vá na Odonto Company, recado que eu, Israel Espíndola, sou cliente e adoro demais o serviço desses profissionais. Agradeço pela oportunidade, muito obrigada, obrigada a todos. Show de bola. Bom, vamos dar sequência aqui no TVC agora desta terça-feira, porque agora eu quero falar com vocês aí de um projeto que acontece no presídio feminino e tem o objetivo de ressocializar as internas com trabalho em troca, que garante a redução de pena. Rodrigo Lucas. A precisão na costura mostra o carinho e o cuidado para uma entrega perfeita. Assim são os trabalhos realizados dentro do estabelecimento penal feminino de Três Lagoas. Aqui, as reeducandas têm a oportunidade de aprender e se profissionalizar ao mesmo tempo. De acordo com o Jusciane Aparecida, diretora da unidade, o trabalho feito pelas sentenciadas é em regime de redução de pena. E através deste projeto, a penitenciária já ajudou muitas instituições e firmou muitas parcerias no município. Isso é muito importante, porque conta muito com a disciplina delas e a remissão também, que é muito importante para elas poderem estar saindo. Quer dizer, aqui, além de elas não ficarem ociosas, elas ocupam a cabeça fazendo várias atividades e ajudando o próximo também, né? Isso. É muito importante, porque elas, né, nível de ressocialização, elas saem daqui já pensando no que vão fazer lá fora. Além de ajudar algumas entidades, as reeducandas também produzem os seus próprios materiais, como lençóis e até os próprios uniformes utilizados por elas. Hoje também a gente tem uma parceria com a Pastoral Carcerária, que fizeram as doações dos tecidos para a nossa instituição e elas estão confeccionando lençóis também para elas. E doação de linhas, que confeccionam os terços também para a Igreja Católica. E o Hospital Auxiliadora, que a gente está com essa parceria desde 2020. A oficina de costura iniciou a produção em agosto do ano passado. Desde então, não parou. Somente aqui foram mais de 1.500 utensílios, que ajudaram várias instituições de Três Lagoas e toda a região. Além disso, o projeto ainda ajuda as educandas a terem uma profissão ao saírem do estabelecimento penal. Fui grata em poder ajudar alguém, ter saúde para poder fazer isso. Eu me sinto bem, me sinto mais viva, me sinto mais um pouco perto de vocês. Não é porque a gente está presa que a gente não consegue, consegue sim, ajudar. Show de bola. E por falar em show de bola, esse ano tem a maior competição de futebol do mundo. E o grupo RCN vai lhe pagar 500 reais, meu amigo. Quinhentinha. Está esperando o quê? Olha aqui o nome da promoção, Pix Verde e Amarelo. Boa! Só que a nossa chave é México. A chave do TVC agora é México. Para participar é fácil, mandou um áudio, texto, selfie, no nosso WhatsApp, você já vai receber o link. Preencheu, coloca a chave. Vai estar pedindo para você lá a chave. México. Manda logo, porque os primeiros já vai sendo sorteado. E na sexta-feira a gente pega essa galera que foi sorteada e você já pode estrear. Já pensou? Sexta-feira, quinhentinha, você vai ligar lá, ó, o meu Pix é tal. Ganhou quinhentão, assim, na hora, meu amigo. Ei, coisa boa, hein? É, Pix Verde e Amarelo. Não saia aí não, porque no próximo bloco vamos saber a previsão do tempo. Também tem a Mari Verdam, tem a sua participação. Tem muita coisa ainda por vir. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No mês dos namorados, seu par perfeito está na Sofá Inbox. Ofertas imperdíveis em 10x sem juros no cartão para você se apaixonar. Sofá retrátil reclinável, 2,25 metros, 10x de R$ 159,90 sem juros no cartão. Sofá retrátil reclinável, 2,82 metros, 10x de R$ 279,90 no cartão. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrátil reclinável de assento e encosto de R$ 3,740,00, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10x no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você, que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. De volta com o TVC Agora desta terça-feira, imagens externas da rua Generoso Siqueira, aqui no bairro Vila Nova. 27 graus, está marcando os termômetros aqui em Três Lagoas neste exato momento. Amanheceu um pouco com a temperatura amena, hoje de manhã estava 19 graus, não demorou muito para elevar a temperatura neste primeiro dia de inverno. E a tendência é que os dias ficarão assim, secos. Então, cuidado com a hidratação, cuidado com a pele e, meu amigo, é, tem que passar protetor solar, sim, durante o inverno, principalmente nos idosos e também nas crianças. Aí você deve estar falando, ah, isso é, eu não tenho tempo. Meu amigo, é melhor cuidar, melhor cuidar, porque lá na frente a conta pode sair bem mais cara. Bom, mas eu quero chamar você agora para a gente saber, né, da previsão do tempo. Para hoje, aqui em Três Lagoas e, é claro, toda a costa leste. Nesta terça-feira, a previsão é de tempo firme em Mato Grosso do Sul e variação de nebulosidade em grande parte do estado. A exceção fica com o leste e sudeste do estado, onde estão previstas precipitações isoladas durante o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 18 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 17 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 25 graus. Em Água Clara, a mínima é de 18 graus e a máxima de 30 graus. E por falar no inverno, também é período de cuidar da saúde e manter o corpo em atividade. E a Tati Simon chega aí trazendo um aulão de hitbox, que vai sacudir Três Lagoas na próxima sexta-feira. É um evento gratuito, beneficente, em prol da Vila Vicentina. Para participar, é só doar um quilo de alimento não perecível ou um agasalho. Tati, conta aí pra gente como é que é esse hitbox. Você já pensou em juntar o combate ao sedentarismo, ajudar o próximo, tudo isso em meio também a um aulão junino? Pois é, é o evento que vai ocorrer nessa sexta-feira à noite, lá no ginásio Cacil da Acre, o aulão hitbox junino solidário. Eu vou conversar com a Verônica Fiorotto, que é educadora física e vai participar desse aulão. Uma das professoras que vai ministrar o aulão de hitbox. Como é que vai funcionar esse evento, Verônica? Isso mesmo. Convidamos aqui toda a cidade de Três Lagoas e toda a região para participar de um aulão beneficente junino, que vai tirar todo mundo do sedentarismo. Eu, mais as coaches, Brício, a Jaqueline, a Fabiana e a Catiúsa, iremos movimentar a cidade com um super aulão de hitbox, que é um aulão de treino ritmado. Convido todo mundo para estar com a gente. E por que é beneficente? Porque queremos solidarizar a Vila Vicentina, que está precisando de recursos. E não só a Vila Vicentina. Nós vamos ver o que vamos arrecadar e os alimentos, vamos dar para outras instituições filantrópicas. Então, quem quiser participar tem que doar o quê? Alimentos não perecíveis, cobertas, roupas, tudo será bem-vindo. Verônica, tem que ir a caráter? É festa junina? Posso ir com o meu vestidinho? Sim, tem que entrar na bagunça, tem que entrar na folia, né? Todo mundo pega sua roupa xadrez, faça suas trancinhas, as pitinhas na cara, né? Para entrar na bagunça com a gente. E a gente está falando de um aulão de hitbox. É só para meninada jovem? Todo mundo pode participar? Não, olha só. Acima de 13 anos, tá? Pode fazer hitbox. Todo mundo pode fazer, tá? Só não é recomendado, tá, Tati? Para menores de 13 anos, mulheres grávidas, pessoas hiperdensas, tá? E diabéticos. Fora isso, está sedentário, faz tempo que não se movimenta, pode vir com a gente que tem como você fazer adaptado também. Então é evento para a família, pode todo mundo? Pode todo mundo. Vale visar o total apoio da Sejuvel, né? Que está organizando para a gente aí. Vai colocar os seus brinquedos infláveis para a criançada. Então as mamães que não tem com quem deixar os seus filhos, pode levar que vai ter brincadeira para eles também. Agora aqui, Verônica, deixa eu te perguntar uma coisa. O pessoal de casa pode estar se perguntando, né? Eu não vou para a academia tem tempo. Eu não sei nem onde eu guardei meu tênis. Eu estou sedentária. Eu não vou dar conta de uma aula de hitbox. A gente vai aguentar uma aula de hitbox? Vai sim. Olha só. Hitbox é um programa de treino ritmado, tá? E é muito divertido. Porque nós fazemos treinos coreografados. Então nós vamos fazer muitos polichinelos, muitos agachamentos, né? E todo mundo vai seguir as suas limitações. Aqueles que têm um condicionamento mais elevado, vai puxar um pouquinho. E aqueles que começaram agora, vai fazer de forma adaptada, que a gente vai explicar também. Difícil fazer o agachamento? Não só. Olha só. Para você efetuar o agachamento, você tem que colocar o peso do seu corpo no calcanhar, tá? Empurrar, empurrar o quadril para trás e agachar. Lembrando de não elevar o seu joelho à frente do seu pé. E sim empurrando o bumbum para trás. Vai descer 90 graus ou aquele que não consegue, né? Que está muito difícil, vai ficar um pouquinho mais acima. É importante que você desça até onde você não doa, né? Respeitando sempre as suas limitações. O polichinelo, que tem um exercício com impacto, né? Que é aquele que vai subir e descer, abrindo e fechando as pernas e cruzando os braços em cima da cabeça, né? São exercícios com impacto, né? Onde a gente movimenta todo o corpo. Caso a pessoa não consiga fazer por fortes dores no joelho, no quadril, na lombar, tem que fortalecer. Tem que começar de alguma forma, né? Então a gente explica fazendo adaptado, passinhos laterais, se movimentando e assim fortalecendo as articulações, né? E saindo do sedentarismo. O importante é isso. O importante é começar. Não esteja, não seja como, né? Começar, mas fazer uma atividade física e largar o sedentarismo, né? Obrigada pelas informações. Pessoal de casa, então, quero reforçar o convite. Sexta-feira, você já tem algum plano para sexta-feira à noite? Sexta-feira, a partir das sete horas da noite, então, no ginásio municipal aqui de Três Lagos, Cacil da Acre, é só chegar. Toda a comunidade está convidada e leve sua doação, né? Em prol ali da Vila Vicentina, aqui em Três Lagos, leva seu alimento não perecível, leva um cobertor, leva um casaco. O inverno já começou e vamos ajudar o próximo e a si mesmo, né? E aí, Israel, bora? Eu já estou com a roupa de ir, viu? Bora, sexto. Ô, diretor, vou te passar uma incumbência para segunda-feira. Queremos essa reportagem de como foi aí esse aulão de hitbox lá no ginásio, né? Da professora Cacilda, né? E aí o senhor escala a dona Mari Verdam. Pode ser, diretor? Pode ser, escala. Então, demorou. Mari Verdam já está ali, ó. Ó, é que eu tenho... Ai, Mari Verdam. Você está achando que é só glórias, ostentações? Não, tu vai lá fazer a aula do hitbox lá. É festa junina, festa junina. Porque agora, diretor, ó... Acorda, Pedrinho! Bom dia, Israel, tudo bem? Pedrinho da Sete Farma, a maior e melhor farmácia de Três Lagoas, toda completa. Toda completa não. É a mais completa de Três Lagoas. Pedrinho. Exatamente, Israel. Quando você vem aqui, você já vem com oferta. Exatamente. Hoje temos o quê? Israel, temos esse mês de promoção, lencinho, umedecido, anjinho, com 120 unidades, por apenas R$ 10,99, Israel. Ó, R$ 10,99, na Sete Farma. Mais... Temos também, Israel, fralda miligiga, todos os tamanhos, por apenas R$ 61,99, Israel. Todos os tamanhos? Todos os tamanhos. P... P não, Israel, é M... Ah, tá, tudo. G, X, G, X, X, G, Israel. Porque essa aqui já começa do M, né? Exatamente, pacote giga. Tá certo, então. Agora, fala pra nós como eu posso aproveitar essas e outras ofertas na Sete Farma. Isso mesmo, aí você pode fazer seu pedido, Israel, pelo WhatsApp, telefone fixo, tá? Temos duas lojas, graças a Deus, atuadas em Três Lagoas. Uma localizada ali na Monel Tifaria Duque, R$ 16,73. E a loja 2, Clodoaldo Garcia, R$ 13,72. Boa, anota o telefone aí da Sete Farma, 67-3524-0730. Às vezes você não consegue sair de casa ou do trabalho, não tem problema. Liga que o pessoal da Sete Farma vai até você. Tem aquela taxinha lá do transporte lá, mas é bem pouquinho, porque a Sete Farma já existe aqui em Três Lagoas, realmente pra lhe atender. Tem o número do WhatsApp, hein? Temos sim, Israel. Loja 1 é 67-9918-554-18 e loja 2 é 9108-7836, Israel. Valeu, Pedrinho da Sete Farma. Obrigado, Sete. Você volta essa semana ainda com mais oportunidades e mais ofertas que só a Sete Farma tem pra você. Valeu, irmão. Obrigado, hein? Bom, a gente segue por aqui ainda com o TVC agora, trazendo mais informações aí pra você ir de casa. Daqui a pouco tem a participação da Mari Verda. Mas antes, eu quero falar aí de um acidente de trânsito que foi registrado novamente, gente, lá no cruzamento da Avenida Ranufo Marques Leal com o cruzamento da Avenida Rosário Congro. Ana. Em decorrência da quantidade de acidentes registrados no cruzamento das Avenidas Ranufo Marques Leal com a Rosário Congro, foi que o Departamento Municipal de Trânsito instalou um conjunto semafórico nesse cruzamento considerado problemático. O semáforo já está instalado e pronto para entrar em operação. Entretanto, para começar a funcionar, é necessário que a Prefeitura conclua a pavimentação asfáltica da Avenida Rosário Congro, no trecho do bairro Quinta da Lagoa. Conseguir cruzar essas avenidas não é tarefa fácil e requer muita atenção. Os motoristas que trafegam pelo local entendem que é de extrema necessidade a instalação do semáforo nesse cruzamento. O farmacêutico Antônio Honorato ressalta a importância dessa sinalização. Ah, esse semáforo vem para agregar muito aqui, é um cruzamento perigoso e com certeza vai nos ajudar muito no controle do trânsito aqui. O motociclista Mário Marcio Lima também destaca que o semáforo é de extrema necessidade nesse cruzamento. Não, foi uma excelente ideia. Na verdade era para ter colocado muito tempo, né? Aconteceu muitos acidentes, esse trajeto aqui é bem difícil de a gente passar. Você tem receio de passar aqui? Sim, tem que tomar muito cuidado. O aposentado Antônio Florencio dos Santos também ressalta a importância dessa sinalização nesse cruzamento. É necessário, sim. Precisa muito. Aqui é um lugar muito perigoso, né? Já aconteceu muitos acidentes? Já, já. É, gente, já demorou, né? Demorou, já passou da hora para esse semáforo estar aí ligado para que outros acidentes não aconteçam mais naquele ponto lá. Agora chegou a hora da Mari Verdun. Mari Verdun, diga. Sem mais delongas, palavra México, anota aí. Se inscreva no nosso link, tá na nossa live, manda sua foto, participa aqui. É R$500,00 na sexta-feira que você pode ganhar, hein? R$500,00? R$500,00. Hoje já tem um pré-sorteio, né? Opa, já tem um pré-sorteio hoje. Pré-sorteio hoje, aí a gente pega toda essa galera que já foi sorteada na sexta-feira, meio-dia, em todas as emissoras do Grupo RCN, na Band, na Cultura. Nós iremos fazer o sorteio onde você, sim, pode levar R$500,00. Hoje é dia 21. Sim. Ricardinho, tá atento aí, meu irmão? Tá gravando? Hoje é dia 21 de junho, eu quero mandar os meus parabéns com muita saúde e sucesso para uma pessoa muito especial. Sabe quem é? Quem? Nayara Souza. Nayara, um beijo pra você. Felicidades, tudo de bom. Que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Um beijo pra nós aqui do TVC Agora, pra você aí. Ela mora em Campo Grande, mas tá ligadinha no TVC Agora. Olha, da cidade morena, eu amo Campo Grande. Ela é de Três Lagoas. Ela é de Três Lagoas, mas mora em Campo Grande. Ela é, mas mora em Campo Grande. Um beijo. Os dois. Tá vendo? Aí sim. Aí sim. Tá vendo? Mari, pose de milhões ou já vamos direto pras fotos? Pose de milhões, vamos fazer a nossa pose de milhões, pessoal, eu adoro. Eu gosto dessa parte. Vamos lá, então. Por favor, minha querida. Por favor, vai falando aí pra mim, né? Ah, tá. Saque o seu celular, coloque na câmera no modo frontal, na horizontal. Prepara aí, seu Nakamura. E você aí de casa, porque a Mari Verdun vai dar aquele sorrisão e eu vou fazer a pose aqui também de... Vamos no três. Vai lá. É no três, no dois e no um. Valendo. Gente, o Naka. O Naka nunca decepciona. Nakamura, show de bola. Já temos fotos? Temos, temos umas fotos. Eu quero mandar prazo também. Diretor, dois minutinhos rapidinho, tá, diretor? Vamos lá. Rapidinho. Essa daqui foi você que mandou, né? É a Márcia? Márcia. Porque você mandou, mas você não colocou o nome dela aqui. Márcia, por quê? O pessoal falou assim, comecei a receber muitas mensagens. Márcia, eu preciso do link. E o celular, gente, fica comigo. Claro, a Mari também divide, mas assim, de manhã tá comigo. E aí eu tô mandando o link pra vocês que ainda não receberam. E aí eu mandei a foto da Márcia, tá bom? Tá, é a Márcia, né? Márcia, beijo pra você, viu? Beijo, minha querida. Olha, tem mais fotos aqui, me fale você os nomes. É meu amigo. Ah. Taca-lhe pau. É meu... Ô, meu amigo, desculpa, mas não mandou o nome. Ou você mandou? Eu não lembro. Vai. Próxima foto. Show de bola. Essa aí, quem que é essa aí? Essa daí, você lembra? Ai. Eu lembro só dessa daqui, ó. É, ela falou, inclusive, que ela conseguiu a pose de milhões. Dá uma olhada na pose. A Mari tá aqui, ó, os olhos brilhando, querendo brigar comigo. Por que que mulher gosta de brigar com homem, né? Gente. Mas olha a foto. Quando eu não pego o nome, ele cai na minha alma, né? Não, eu não imagino. Tô esperando, tô esperando o nome. Olha, que pose. É a Gi. Homens, né? É sempre mudando de assunto. Madô. Mas vamos lá, Gi. Beijo pra você, beijo pra Madô. Agora vamos para a próxima. Fale você, Israel. Esther. Esther. É a Vila Aro. Muito bem, Esther. Um beijo. Beijo pra você. Minha querida. E agora, próxima fotinha. Quem é? Diga-me você. Fale você. Quem é? Eu sei. Eu te dou o prêmio. Te dou o prêmio? Me ajuda. Não me recordo do nome dela, mas ela sempre tá aqui com a gente. Daqui a pouco eu vou fazer o favor de pegar todos os nomes pra vocês e pra você e mando um abraço para todos. Tá bom, galera? Combinado? Beleza. Tem mais? Temos recados? Ah, aí, ó. Temos, olha. É a Lívia. Olá, bom dia. Estou ligadinha aqui na Fazenda Santa Clara, no Alto Sucuriú. Ela escuta a gente pelas ondas sonoras da Cultura FM, viu? Foi até bom ser colocado, hein, Naka? Porque assim, a pessoa fala, não quero tirar foto, tenho vergonha, não quero aparecer. Tudo bem. Mandou o texto, já recebe. Tá participando com a gente, já recebe. Preencheu o link. É fácil, intuitivo, rapidinho. Vai estar o campo lá pedindo a chave. México. 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 Você vai, pode ganhar 500 reais já nessa sexta-feira. Então, participe. Daqui a pouco a gente volta. A gente volta, daqui a pouco. Volta. Sai daí, não. Sai daí, não. Né? A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, raio-x, fanorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodontia para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Para cada novo começo, um novo momento na sua casa. Conte com a Todimo em todos eles. Porcelanato Heleno 83x83, retificado, R$ 74,90. Martelete Bosch, R$ 899,90. Kit Deca pronto para instalar, R$ 1.149,90. Tinta novo, metalatex fosco perfeito, R$ 399,90. Compre até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo, eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato reclinável de assento e encosto de R$ 3.740,00, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Arraia da Giga. Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Camisa junina xadrez infantil, só R$ 24,99. E boqueira de 4,5 litros, apenas R$ 34,99. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. Arraia da Giga, a gigante do seu lar. De volta, de volta com o TBC agora, desta terça-feira, 21 de junho. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está aqui comentando, inclusive, o Hitbox. Hitbox de festa junina. Eu só sei fazer isso aqui, no Hitbox de festa junina. E de acordo com o Ricardinho, que ele faz, o Ricardo aqui, ele é autofilista, né? Autofilista? Fisic. Fisiculturista? Não sou isso, não. Ele é maromba? Ele diz que é assim, ó. 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 Eu tenho paralisia no meu quadril, então, assim, não sei dançar e fazer atividade física. Então, desculpa, mas você pode. Inclusive, o pessoal está falando aqui, ó. A Carla Gomes, 19 quilos perdidos com a Japa em cinco meses, viu? Aí sim, hein? Parabéns, hein, Carla? E parabéns aí também para a coach aí, que treina esse pessoal. A Raiane Gomes também está com a Japa é Melhor. A Carla está por aqui. A Karim Fernanda. Ah, o que mais que está aqui que eu achei? O Marcelo. Ô, Marcelo, obrigado, viu? O Davi Rodrigues Oliveira, bom dia. O Ribamar, lá, também está ligado no trabalho. E o Marcelo, obrigado a todos vocês. Gente, eu fico muito feliz quando a gente recebe essa demonstração de carinho aí, que vocês sempre estão comentando, participando. É muito bacana. Pode participar à vontade, tá bom? Vamos lá, então? Moradores do bairro Novo Oeste, aqui em Tereza Lagos, têm oportunidade de regularizar os débitos e buscar outros atendimentos com a Sanessu. A empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul, a Sanessu, está com o serviço de atendimento móvel ao consumidor no Orochinho. O objetivo é levar atendimento rápido para os moradores que precisam fazer regularizações ou atualizar cadastro de contas de água. A unidade móvel da Sanessu estará aqui neste local, entre o bairro Novo Oeste e o Orochinho, até a próxima sexta-feira, dia 24 de junho. Aqui nesse espaço, as pessoas poderão tirar dúvidas e até mesmo resolver a situação, alguma pendência com a empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul. A diarista Solange Senna aproveitou o primeiro dia da unidade móvel para tentar resolver uma pendência com a Sanessu. Eu quero dar uma regularizada na minha água, ver se eu consigo fazer a transferência por meu nome, né? Porque quando eu entrei no apartamento, diz que a primeira dona abandonou, aí eu entrei, regularizei luz, condomínio, essas coisas, só que a água eu ainda não consegui. Então eu vou pagando aí, de vez em quando vem e corta. Então eu vou ver agora, né? Já tem seis anos que eu estou lá, vou ver se eu consigo regularizar, passar para o meu nome certinho para não estar tendo esses problemas, entendeu? Eu estava no meu serviço, tive que voltar, aproveitar, né? Aí você perde o dia de serviço, né? E diarista você sabe, você não trabalha, você não ganha, né? Aí vamos ver o que a gente consegue fazer. O síndico do condomínio, Cleide de Paula, no Orochinho, não tem débito para regularizar, mas sim reclamação da falta de água no condomínio. Tem faltado constantemente, eu não sei o que está acontecendo com a Sanessu, porque eu faço reclamação via computador, que a gente tem um canal, tem o 0800, 067, 6010, até já passei no grupo a todos os moradores. O problema é que a caixa d'água dá problema e fica faltando água no condomínio inteiro, e são 216 famílias. E a gente não sabe o que fazer, porque eu não sei o que acontece com as máquinas, que elas param, certo? Se os outros condomínios têm o mesmo problema que o nosso. O problema é que o tempo todo está faltando. O que eles alegam para você? Eles não dão explicação, eles marcam o horário, está sendo atendido, só que feriado, dia de folga, e justamente nos horários que o pessoal vai trabalhar. Você entendeu? E nesse horário é muito difícil a pessoa sair sem ter uma água para se higienizar. O atendimento da unidade móvel da Sanessu, no bairro Orochinho, é das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h. Então, não vai perder essa oportunidade de regularizar aí os débitos. Eu sei que está difícil. Olha aí, ó, Mari Verdam, olha a oportunidade, hein? Vai regularizar? Está precisando daquela grana? Sexta-feira o pai vai dar quentão aqui, hein? Presta atenção. México, olha o grupo RCN pagando a tua conta e ainda sobrando aí um final de semana. Bora participar. E por falar nisso, você que está pensando em construir e reformar ou decorar, a Todimo está com os preços imbatíveis para você economizar. É a campanha Liquida Já Todimo. É isso mesmo, no Liquida Já Todimo você compra os produtos que você precisa com super descontos e ainda pode parcelar em até 15 vezes sem juros no cartão Todimo ou em 10 vezes sem juros nos demais cartões. Está na hora de você ir na Todimo e fazer o seu cartão. São diversas vantagens. Confira algumas ofertas no Liquida Já Porcelanato 83x83, retificado R$ 79,90. Parafusadeira e furadeira Wonder R$ 229,90. Cooktop 5 queimadores R$ 699,90. E o impermeabilizante Tec Plus de 1 litro, eu acho, né? É 1 litro que está marcando ali, diretor, R$ 59,90. E tem mais, com o cartão Todimo você também parcela em até 36 vezes fixas com a menor taxa do mercado. Liquida Já Todimo. Corra, porque é por pouco tempo. Aqui em Três Lagos, Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. Combinado? Então está aí, recado dado. Além do aumento... Sobrou de novo, hein? Presta atenção, dona Mari Verdam, porque o sindicato vai começar a cobrar. Ontem nós falamos da gasolina, né? Hoje a gente fala do gás de cozinha. Só que além daquele aumento que pode interferir no gás de cozinha, é que aqui em Três Lagos pode faltar o botijão de gás. Vamos conferir. Além do reajuste nos combustíveis, um outro problema se agrava no estado. É a falta de gás. Nesta distribuidora, responsável por abastecer outros pontos de venda em Três Lagos, já não tem o botijão cheio há mais de uma semana. Aqui em Três Lagos, o botijão de gás pode chegar a custar R$ 125,00. E com a falta do produto, o GLP pode ficar ainda mais caro. O proprietário da revenda não quis gravar a entrevista, mas para a nossa equipe de reportagem, ele informou que o problema é que a Bolívia reduziu o fornecimento de gás em 30%. Segundo a Petrobras, a empresa boliviana YPFB ainda não explicou o motivo do corte. A petroleira brasileira informou que estão sendo tomadas todas as medidas cabíveis para que a YPFB cumpra o contrato que mantém com a empresa. Nesta distribuidora, já não tem mais o gás de cozinha e comércio a semana com todos os botijões vazios. De acordo com o proprietário, as praças que distribuem o gás, Campo Grande, Presidente Prudente e Arassatuba, também não há mais o gás de cozinha, o GLP. Além de não encontrar o botijão de gás para repor o estoque, o preço praticado tem afugentado os clientes. O custo fica ainda mais alto para quem trabalha com o gás, como é o caso do Marcelo, proprietário de um restaurante. Para nós está difícil, né? Porque não para de subir. Nós começamos aqui a trabalhar, o gás estava a R$ 85,00. Hoje nós chegamos a pagar R$ 115,00. Então nós estamos tendo que nos desdobrar para atender o público sem aumentar o preço. Ele conta que tem buscado várias alternativas para não repassar o custo para os seus clientes. Uma delas foi adquirir panelas elétricas. Nós começamos a trabalhar com produtos elétricos, né? Fritadeira elétrica, panelas elétricas, para ver se gasta menos gás. Brasil. Eu não vou falar. Porque se eu falo, você já sabe. Aí o sindicato, meu amigo, não tem amores por um político. Ame a política, mas não o político. Tá bom? Faz esse favor para nós. 33 milhões de brasileiros estão passando fome. Pensa nisso. Um, o outro, que não tinha o dedo, para não falar o nome, porque senão o sindicato dói. Meteu a mão na Petrobras. Esse que está aí finge que não é dele. Filho, a Petrobras é do Brasil. Tem que ajudar os caras lá. Foi mandado embora o outro presidente. Quem que aguenta? Chega. Acabou. Respira. Ai, muito obrigada. Agora eu vou mostrar as nossas fotos, mas antes você já anotou? Você já anotaram? México. Já anotaram a palavra? Qual que é, Ricardo? México. México. México é a palavra-chave. Deixa eu mandar um abraço, porque toda vez eu esqueço aqui. A Neide Patês dos Santos. Neide. Ah, verdade, eu estava falando. Beijo. Beijo, Neide. Ela falou assim, Israel, eu só assisto o TVC agora, você e a Mari, você é muito engraçado. Tá vendo? Eu disse pra você. Vocês têm, ó, deixa eu... Ele vai falar pra gente entrar num consenso, porque um fala que ele é sério demais, outro fala que ele é engraçado demais. E o Ricardinho fica louco, porque a gente fica se mexendo. É, e o Ricardo brinca com a gente que a gente tá saindo fora da câmera. Vamos pras fotos, minha querida. Vamos pras fotos. Gente, México, vocês viram, né? México é a palavra-chave. Olha, deixa eu falar o nome dele aqui, que ele mandou. Bom dia. Meu nome é Juliano, sou aqui do Jardim Atena. Manda um abraço pra nós. Um abraço pra todos vocês. Abraço pra... Para o Moro... Atena? Residencial Atena. Jardim Atena. Jardim Atena. Juliano. Juliano, anota a palavra aí, ó. Valeu, Juliano. É México, tá? Ó, boa sorte, não. Pode fazer aí o cadastro. Não perca. Agora, essa próxima foto é do esposo da Márcia Mendes. Ela que mandou pra gente, ela também... Ela é lá do bairro Flamboyant, Jardim Flamboyant. E ela falou assim, ó... Vendo essa foto, você lembra de quem? De você? De você. Isso é vida. Atleta. Aventura no Rio. Ó, chamaram, eu quero ir com você. Pode me chamar. E olha que ele vai, hein? É só chamar. Vou mesmo. É só chamar. Então, quem mandou foi a Márcia Mendes, ele é o esposo dela, o Wagner. Wagner, valeu. E mandou, adoramos vocês dois. Eu também. Um beijo pra vocês. Adoro vocês dois. Você não gosta deles? Eu gosto. Também. Adoro vocês. Ó, na próxima me chama, que eu quero ir. E ele vai. Próximo. Olha, agora estou aqui com o João Miguel de Souza, estava sumido, hein? Ei, João. João, você estava sumido, eu estou achando que você só quer presentes. Estava semana de prova. Não, eu estou achando que ele só quer presentes. Mas está certo, João. Fala pra sua mãe se inscrever. A palavra é México. México. João Miguel, lá do Novo Oeste Bem TV. Novo Oeste Bem TV. Um abraço a todos vocês. Adoro vocês. Por que a gente está frisando México? Porque cada programa das emissoras do TVC, da Band FM e da Cultura, que compõem o grupo RCN, tem a sua senha. Então, o RCN Notícias tem uma senha, o TVC agora tem uma senha, a Casa é Sua tem uma senha, e o Pulseira de Prata também tem a sua senha. Assim como os programas de rádio. Isso mesmo. México. Tem mais fotos? Temos? Dá tempo ainda? Vai, pode ser. Então vamos lá, peraí. Aproveitar que o diretor está bonzinho. Ah, esse é o Heitor. O Heitor que mandou foi para o Papai Mauro. Olha o Heitor, meu Deus do céu. No nosso cartão postal, com as capitus. Heitor, beijo. Papai Mauro, beijo para você e para toda a galera que mora aqui no Vila Nova. Adoramos vocês. Próximo. Ah, ó, bom dia, eu sou o Paulo do Jardim Maristela. Olha o meu jardim aí, ó. Olha o meu jardim aí, ó. Eu assisto todos os dias vocês. Abraços. Paulo, abraço para você. Obrigada pelo carinho, viu? Tamo junto, irmão. Sempre. Agora eu tenho uma foto aqui do Ademir Batista. Ele mandou a selfie, ó. Só na selfie, adorei sua selfie. Um abraço para você. Já preenche quentinha, irmão. México, sexta-feira quentinha. Na hora. Um abraço, Ademir. Agora nós temos aqui a Rosane. Rosane do Jardim Maristela também, gente. Um abraço para toda a galera que mora no Jardim Maristela. Amei a sua selfie. Um beijo para você. Amei. Olha aí, ó. A Mari Verdun, o animal de grande porte e você, linda. Maravilhosa. Plena. Um beijo. Beijo. Temos Dona Gelinda. Gelinda. Temos Dona Gelinda, Dona Gelinda. Um beijo, minha querida. Um beijo. Eu sei que a senhora está assistindo todos os dias. Chegando selfie ou não, ela manda uma mensagem. Bom dia, estou ligadinha. Tu mora aqui. Beijo, Dona Gelinda. Ó, já mandei o link aí, hein? Se inscreve, a palavra é México. Boa. É isso aí. Mais uma, só para fechar. Mais uma. Ah, meu Deus do céu. O seu Leandro e a Sofia, olha que fofuxa. É. Tudo bem que está assistindo ali, mãe. Mais ou menos, né? Na tampa. O esporte, né? É o esporte. Eu sei. Eu sei. Mas deve estar nos ouvindo pela cultura ou assistindo a gente pela live. Ô, diretor, para com isso, diretor. Oxe. Ô, diretor. Olha que baixo. Cadê? Não, deixa a neném. Eu só quero ver a Sofia. Olha, tem um recado para os baixinhos que estão em casa assistindo a gente. Que não podem se inscrever na promoção, mas fala para o papai, para a mamãe, para a vovó que está aí com vocês, que a palavra é México. Manda eles se inscreverem e vocês ainda ganham um presente. Participe. Tá bom? Rápido intervalo. Vem aí notícias de Paranaíba e também de Campo Grande. Sai daí, não. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedando o direito de resgate. As festas voltaram e o dinheiro acabou. A semana da grana voltou. Por apenas 5 reais, o MSCAP está sorteando 140 mil reais. Só no quarto sorteio e tem mais. No primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 140 mil e só mesmo. 140 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Arraiá da Giga. Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Vestido junino infantil, só 34,99. Cuscuzeiro de 2,2 litro, por 24,99. Conjunto com 10 pote retangular Jaguar, só 14,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. Arraiá da Giga. A gigante do seu lar. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex renova mal de 18 litros a partir de 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, fanorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. De volta com imagens externas da rua Egídio Tomé. Já falamos da previsão do tempo. Neste momento a temperatura continua ainda 27 graus. De acordo com a previsão, a máxima para esta terça-feira será de 31 graus. Se você não sabe, pois é, nós já estamos no inverno desde as 5 horas e 14 minutos da manhã desta terça-feira. Não há previsão de chuva, tá bom? Porque agora vamos até Paranaíba. O setor de endemias de Paranaíba intensifica ações de combate à dengue. No relatório de incidência, o município está em alerta vermelho de casos prováveis da doença. Alex? E muito comum no verão, a dengue agora é uma preocupação durante o ano todo, mesmo com as temperaturas mais baixas. E em virtude dos novos casos, o Departamento de Combate às Endemias, por meio da equipe de controle de vetores, intensificou as ações em toda a cidade no combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunha. Aqui em Paranaíba, o número de casos registrados da doença chama atenção. 56 pessoas testaram positivo para a doença transmitida pelo mosquito. Conforme o boletim epidemiológico divulgado no dia 15 de junho pela Secretaria de Estado de Saúde. E nesse relatório de incidência, o município também está em alerta vermelho e apresenta 915,4% de alta incidência de dengue por 100 mil habitantes, ocupando atualmente a 24ª posição no ranking, que classifica os prováveis casos de dengue aqui no município. Segundo o Fábio Rogério Guimarães, coordenador do controle de vetores, a responsabilidade na luta contra o mosquito é de todos. Ele ressalta também que a participação da população é crucial e a responsabilidade, claro, é de toda a sociedade. E olha só, uma dessas ações das equipes de vigilância epidemiológica aqui de Paranaíba e também de endemias são visitas domiciliares, palestras educativas nas escolas públicas sobre a prevenção ao combate do mosquito, além também do uso de bloqueio químico em áreas que foram confirmados casos positivos de dengue. Obrigado, Alex Santos. Junho é o mês da diversidade em todo o mundo. Ocorre variações, ações e manifestações. E aqui em Três Lagos haverá um encontro na Universidade Federal para debater o assunto. O encontro é organizado pelo curso de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o FMS Campos de Três Lagoas. A coordenadora do curso de pós-graduação de enfermagem, Larissa da Silva Barcelos, está à frente da organização, junto com os alunos do curso. O evento da diversidade, o primeiro encontro da diversidade, é um evento que tem como proposta trazer essa comemoração do mês da diversidade, que é o mês de junho. Então, é um evento que vai ser composto por palestras, rodas de conversa e apresentações culturais, que tem como intuito debater e discutir e trazer reflexões sobre temas que são importantes, tanto do ponto de vista da educação, quanto da saúde, para a população LGBTQIA+. O encontro terá a participação de vários convidados. As palestras vão ser realizadas com profissionais da rede de saúde do município, então com psicólogos, com pedagogos aqui do Campos de Três Lagoas, professores, com enfermeiros também, que são professores aqui do nosso curso de enfermagem, e com o Conselho Municipal da Diversidade. Então, a proposta é que a gente consiga fazer uma parceria com a sociedade civil e traga para a universidade discussões que sejam tanto científicas quanto sociais e que trazem a população LGBTQIA+, como protagonistas dessa discussão. O evento vai acontecer nesta sexta-feira no Campus 2 da UFMS, onde funciona o curso de medicina e é um evento aberto para toda a população. É um evento aberto, então quem quiser se inscrever, é só acessar a nossa página do Instagram, Diversidade UFMS, e lá vai ter um link na nossa bio, que é o formulário de inscrição, e aí a pessoa entra lá, faz a inscrição e pode vir participar conosco. Quem não quiser fazer a inscrição e só participar do evento, também está convidado, mas é tanto para a população acadêmica, para a comunidade acadêmica, quanto para a população em geral do município. A professora destaca que esse é um assunto importante para ser discutido dentro da sala de aula. Acredito que sim. A partir do momento em que a gente traz essa discussão para a comunidade acadêmica, junto com a comunidade externa à universidade, nós conseguimos desmistificar muita coisa, nós conseguimos levar informação de qualidade para as pessoas e consequentemente reduzir o preconceito ou minimizar o preconceito em relação à população LGBTQIA+. O acadêmico do curso de enfermagem, Roberto Alfredo, também trabalha na organização do evento e destaca a importância desse tipo de encontro em uma universidade. Vivemos no país que mais mata pessoas LGBTQIA+, mas mata mais violenta, violências verbais, violências físicas, todos os tipos de violência. Então, assim, quando a gente consegue fazer um movimento desse, que é pioneiro em uma universidade federal, isso é um grito de resistência. Eu milito desde os meus 15 anos, faço parte da TLGT, que é uma associação aqui de Teslagoas, já estive em manifestações. Então, assim, estar aqui hoje como universitário, com pessoas tão importantes, me ajudando a organizar, sabe, esse evento, um ajudando o outro, sabe, assim, você sente que a gente já deu um passo muito grande. Não chegamos lá, mas estamos no caminho. E é muito importante, sabe, mostrar que a universidade não é só para a população hétero, cisgênero, mas, assim, para todos os tipos de pessoas, para o gay, para o trans, todas as siglas. O acadêmico afirma que ainda existe muito preconceito, inclusive nas universidades. É que, na verdade, assim, o garoto gay hoje, né, o gay, ele consegue uma inserção maior em vários locais, desde serviço, empregabilidade, locais de estudo. Hoje, assim, a minha briga, né, o que eu luto bastante é a questão da população trans, que ainda é a população mais atingida. Aqui mesmo, no CPTL, a gente tem uma aluna trans, entendeu? Você, quando você estudava, quantas pessoas trans você já estudou junto, entendeu? Porque, assim, a pessoa trans, seja ela homem ou mulher, ela já é expulsa desse local. De ensino, quando ela chega na adolescência, quando ela começa a transição. Então, assim, quando a gente abre as portas e mostra aqui também o local de vocês, também é um incentivo, porque tem toda uma questão estrutural, uma questão de patriarcado, que não é só falar, aí tem vagas. Não, a gente tem que mostrar para elas que tem um acolhimento, que é que elas são bem vistas, que elas são respeitadas. Até para o futuro delas, para elas conseguirem se impor também no mercado de trabalho, através do estudo, né? Exatamente, porque, assim, elas não têm uma empregabilidade tão aberta quanto eu, por exemplo. Eu sou um garoto trans, esse gênero, né, que me identifica. Então, assim, para mim é muito mais fácil eu conseguir um emprego do que uma mulher trans. Então, elas acabam indo para a prostituição, sabe? Partindo do país que elas precisam é a lei da sobrevivência. Então, quando a gente mostra que tem curso aqui profissionalizante, vem, a gente vai lutar pela porta, para abrir portas para vocês, é um ato de resistência muito grande, é muito bom, muito assim, dar aquele gostinho de estamos lá, estamos chegando quase lá. Respeito, eu acho que tudo é a base de respeito. Independente se você é amarelo, se você é preto, branco, azul, se você gosta de rock, se você gosta de sertanejo, se você gosta de pagode, se você torce para o Corinthians, se torce para o São Paulo, para o Palmeiras, respeito. Pronto. Cada um vive a vida do jeito que quer viver, feliz, desde que haja respeito. Bora, Ricardinho. Vamos até Campo Grande, porque agora a Secretaria de Saúde faz uma ação de bloqueio contra a raiva animal. Mais informações diretamente da capital. Com ela, a Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, o Centro de Controle de Zoonoses iniciou uma ação de bloqueio contra a raiva após a confirmação da doença em um morcego encontrado morto no último dia 11. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o animal estava em uma via pública sobre a calçada na rua Maracajú, quase esquina com a avenida Calógeras. Na ocasião, ele foi recolhido e enviado para análise laboratorial. Diante da situação, a CESAL decidiu enviar agentes para percorrer ruas e avenidas em torno do local em que o animal foi encontrado. A ação é nesta terça-feira, no quadrilátero da avenida Afonso Pena, Padre João Cripa, Pernambuco, Rua 13 de Maio, Rua Eduardo Santos Pereira e Avenida Noroeste. Este é o segundo caso de morcego positivo para a raiva registrado aqui na capital só neste ano. Geralmente, essa transmissão acontece em decorrência de uma mordedura, arranhadura ou lambedura. Por isso, é tão importante a imunização anual em animais. É com você, Israel. Tá certo, Glória Maria. Mari Verdam. Israel Espíndola. É com você agora. Ah, é comigo? Mas olha, então, deixa eu começar aqui falando da nossa promoção Pix Verde Amarelo. Você sabe qual é o grupo de comunicação que vai sortear até R$ 1.200 na sexta-feira? Fala pra mim. Fala, você. Grupo RCN, meu amigo. Brasil. Pois é, gente. É claro que é o Grupo RCN. Nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. Mais um não, é o primeiro, né? Tem o primeiro sorteio. Não é apenas meio-dia, é aqui. Pois é. Ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor, ganha você que acompanha a nossa audiência aqui do TVC. Que bom. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, o valor total é de R$ 1.200, mas aqui na sexta-feira será R$ 500,00 pra você da nossa audiência. Isso mesmo. Então, participe. Mande sua selfie, mande sua mensagem de texto, mande a sua nota de áudio para o telefone 992-34-4539. Você vai receber um link, pode clicar no link, porque o nosso link é confiável. É rápido o cadastro, que vai para um processador de dados, porque é ele que vai fazer o sorteio e é intuitivo. Aí você vai colocar a chave, México. Você vai preencher seu dado e vai perguntar lá a senha. Vai colocar México, tá bom? Então, participe, estamos esperando. Então, daqui a pouco, no final do programa. Na verdade, já é nesse bloco. Não, é agora. Nós já vamos fazer a primeira pessoa sorteada. Primeiro pré-sorteado. O primeiro pré, muito bem lembrado. Por quê? Você que é o pré-sorteado, já vai para a segunda fase, que é na segunda... Na sexta-feira. Na sexta-feira. Aí sim, nós iremos sortear aí a pessoa que vai ganhar 500 no Pix. Vamos, então, aos nomes. Quer dizer, ao nome, porque hoje é uma pessoa só. Nossa, esse barulho de novo. Atenção, como eu estou processando... Opa! Patrícia Fernanda Afonso Ribeiro da Silva, do Jardim Flamboyant. Patrícia! Patrícia, pensa... Já passou na primeira fase. Pensa comigo. 250 ali já está assim, ó. Já quase. Você já vai para sexta-feira. E aí, na sexta-feira, você pode levar aí um Pix de 500 reais. Pois é, 50% de chance você já tem, ó. Você já está concorrendo aí na sexta-feira, que será um sorteio no TVC, serão pessoas do TVC, pessoas da Casa Sua, pessoas do Bolseira, todo mundo na sexta-feira. Agora você deve estar pensando, mas, Rael, eu mandei e não fui sortear. Continua mandando. Continua. Pode mandar. O cadastro lá no nosso computador, ele vai ficar lá. Se você já participou, continua mandando México, que uma hora você vai ser sorteado. Ah, e na sexta-feira, por exemplo, um exemplo. O fulano ganhou 500 reais. Ele volta novamente para o nosso cadastro. Continua concorrendo. Porque essa promoção vai até dezembro, no dia da final aí, do maior torneio de futebol, que acontece já em novembro. Já pensou? Além dos 500 reais, Mari Verdam, tem um detalhe. Ah, e tem um detalhe. Você ainda leva uma camiseta da seleção e também do grupo RCN. Uma camiseta do grupo RCN que remete à seleção. Verde e amarela. Isso. Para você torcer junto para o Brasil. Lembrando, a chave do TVC agora é México. É México. 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 Diretor, como nós estamos de tempo? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau? Então, vem aí, dona Mari Verdam. RCN Esportes. Beijo.